E hoje foi apresentada à imprensa como será a Pará Negócios 2023, organizada pela Associação Comercial do Pará. O Café com a Imprensa reuniu jornalistas, patrocinadores e integrantes da Associação Comercial do Pará. Durante o evento, muitas novidades foram divulgadas. Uma delas, o tema da feira desse ano, inovação e sustentabilidade. Pode dar um pulinho no hangar, a gente vai estar aí de 10 da manhã até 10 da noite, tanto no pavilhão de exposição com todos os estandes e com palco com programação, como na parte de cima do hangar, que a gente vai ter aí uma grade bem grande de programação técnica dentro da nossa trilha do conhecimento que é a inovação e sustentabilidade esse ano. O objetivo da Pará Negócios é proporcionar aos participantes uma experiência única com network, práticas inovadoras e novas parcerias. O evento reúne muitas empresas.